O Supremo Tribunal Federal decidiu não abrir inquérito contra um deputado federal denunciado por desacato. O repórter Fábio Salema acompanhou os trabalhos da sessão desta tarde e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Salema. Juliana, boa noite. O Supremo analisou a conduta do hoje deputado federal, Assis Flávio da Silva Melo, que em outubro de 2009 era vereador do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele foi acusado de desacatar um policial militar durante um protesto do Sindicato de Metalúrgicos na cidade. De acordo com a denúncia, a defesa justamente alegou que havia uma perseguição naquela época, uma perseguição política ao movimento e que o vereador foi convidado a comparecer a um posto por causa da prisão de sete pessoas. Os ministros entenderam que não houve aí um desrespeito à autoridade policial por ele ter se recusado. Agora, na primeira parte da sessão plenária, o Supremo tomou uma decisão muito importante sobre reincidência. Veja na reportagem. Quem cometer um crime pela segunda vez terá a pena aumentada como já previsto em lei. Este foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional à medida aos reincidentes. A questão chegou à corte por meio de um recurso contra a decisão que condenou um homem no Rio Grande do Sul. O defensor público da União tentou diminuir a punição e argumentou que elevar o tempo de prisão seria uma dupla penalização ao réu, que já foi condenado por outro crime. A seletividade penal e os seus institutos intimidatórios, reincidência, antecedência, têm ampla carga taxativa e tratam de tornar os indivíduos elementos de vigiar e punir e notariamente demonstram um posicionamento penal inconstitucionalmente desigual no processo de criminalização. O relator deste processo foi o ministro Marco Aurélio, que destacou que a própria Constituição diz que é preciso garantir os direitos fundamentais e, com ele, tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Para ele, a reincidência do preso deve ser motivo de agravar a pena, porque mostra que ele não aprendeu nada quando ficou detido. Voltou a delinquir, apesar da condenação à vida, no que esta deveria ser tomada como um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos semelhantes. Um voto bastante elogiado pelos demais ministros e que provocou uma decisão unânime. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que a reincidência é o mal que o Brasil deve enfrentar e que isso é reflexo de um sistema prisional deficiente em todo o país. O que me parece que a discussão é importante, suscita, diante dos índices que se indicam de reincidência, é a falência do próprio modelo penal, prisional. Essa é a questão que eu acho que o debate suscita, destaca e chama a atenção. Acho que é importante que se discuta e que se considere que, em princípio, as nossas instituições prisionais, elas não dispõem de condições minimamente adequadas de ressocialização. E logo após o Jornal da Justiça, tem sessão plenária.